Olá combaternes do canal Horte da Guerra. O presidente Donald Trump concedeu recentemente uma entrevista ao programa Face the Nation da rede CBS, dizendo que a opção militar contra a Venezuela não está descartada. Antes ele havia dito que todas as opções estavam no baralho, agora ele já disse que uma ação militar é uma opção. Ele descartou se encontrar com o Nicolás Maduro e hoje nós vamos analisar essas declarações do Donald Trump. Gente, o que acontece é o seguinte, nós temos notado que está havendo um escalonamento das sanções contra a Venezuela e a maior parte dos países está aumentando o tom. Antes era só na base da sanção, agora já deram um ultimato. Não é bom quando se dá um ultimato para um país, significa que alguma coisa vai vir. E o do presidente americano mesmo, a gente viu aí que é uma mudança de abordagem. Antes ele falava que todas as opções estão no baralho, agora ele já diz que a opção militar é uma opção. Então, análise que o canal faz, gente. Muita gente fala, vai invadir a Venezuela, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Na verdade, quando se fala em opção militar, você não precisa fazer uma invasão. Um bloqueio naval contra a Venezuela já é uma coisa pavorosa. Não precisa ver um ataque, um desembarque, um boots on the ground, fuzileiros navais desembarcando, não. Um ataque de mísseis contra as instalações petrolíferas ou contra os centros de comando militares deles já deixa a Venezuela em polvorosa. Não precisa efetivamente o soldado colocar o pé, não, gente. O poderio americano tem capacidade efetivamente de dobrar a Venezuela sem que um militar americano coloque o pé lá. Porque o que vai acontecer, à medida que os centros de comando são destruídos, são arrasados, os militares vão pensar duas vezes se vale a pena continuar apoiando o Maduro, tá? Se vale a pena uma resistência heróica com ele, porque na sequência disso podem acontecer outras coisas. Lógico, isso tudo aí é no terreno das conjecturas, né? Eu penso da seguinte forma, eu não acho que a opção militar seja o melhor caminho, tá? Por quê? Porque sempre deixa as sequelas. Não é bom. As sequelas existirão por décadas, tá? Políticas, militares, de ressentimento contra os Estados Unidos, reparações diversas, etc. Eu acho que a melhor saída seria uma negociação, mas a gente vê que é realmente uma coisa difícil, tá? Eu falo sempre que não existe diálogo na Venezuela, a oposição também é complicada, o país chegou nesse ponto, que já se desentendia há bastante tempo, e eu temo que as coisas vão para um caminho aí bem tortuoso, tá? Que as coisas rumem para o abismo. A gente torce para que não enverede por isso aí. Bom, pessoal, eu quero deixar uma coisa importante aqui para vocês, porque recentemente um general das Forças Armadas venezuelanas declarou apoio aí ao Guaidó. Então, eu quero ver se eu faço um perfil desses militares, principalmente desse general aí de aviação, que está se apartando do Maduro aí, porque eu acho interessante nós fazermos, nós trabalharmos as carreiras e as personalidades desses oficiais aí para entenderem mais, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aí com a Venezuela. Então, vamos ver aí, vamos dar uma olhada, vai depender dos comentários aí, conforme for, nós vamos fazer um perfil desses militares que estão mudando de lado. Bom, e a nossa dica de hoje, para quem quiser entender o labirinto Venezuela, é o livro A Era Chaves e a Venezuela no Templo Presente. O livro explica, lógico, o fenômeno Hugo Chaves, a sua ascensão, os motivos que levaram ele ao poder, porque se não houvesse o Chaves, não haveria Nicolás Maduro. Uma coisa é consequência da outra, tá? Um é fruto do outro. Então, é importante, gente, para vocês entenderem como chegou nesse ponto, tá? Esse livro se encontra na lista de desejos do canal Arte da Guerra, e para acessá-lo é só vocês irem aí embaixo na descrição do nosso vídeo. Bom, pessoal, e dia 6 de fevereiro agora, tá? Que é na quarta-feira, às 21 horas, estreia a Guerra do Pacífico a cores no canal H2, o History 2. Vale a pena, pessoal, tá? Para vocês conhecerem mais a Segunda Guerra Mundial, o impacto na sociedade americana, a importância da logística das forças navais, né? E de uma tropa de desembarque anfíbio profissional, que era o caso do corpo de fuzileiros navais. E também, né, a ação da aviação naval. Eu costumo dizer sempre que a história da guerra no Pacífico, nos Estados Unidos, foi quatro fases, né? A marinha bombardeou, o fuzileiro invadiu e pagou com sangue, o exército ocupou, mas quem usou mesmo foi a força aérea. No caso, na época, a força aérea do exército e a força aérea da marinha, porque não havia força aérea independente. Mas vale a pena vocês assistirem, tá, pessoal? Vou comentar bastante essa série aqui no nosso canal Arte da Guerra. Vai ser quarta-feira, dia 6, às 21 horas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria fazer algumas colocações aqui pra vocês. Não vamos esquecer de dar uma olhada, tá, no nosso vídeo sobre a inscrição da LAAD. Mesmo pra quem não é do Rio de Janeiro, quem não é de um centro mais próximo e não pode ir, é bom vocês saberem o que é uma LAAD, para que serve e o que se aprende. Se tira de conhecimento numa feira dessa. Agora, a recomendação que eu faço. Quem for do Rio de Janeiro, tira um dia pra ir lá, porque eu acho que realmente vale a pena. Bom, pessoal, esse sábado, tá, 18 horas, horário de Brasília, 18 horas, tá. Nós faremos uma live de 30 minutos. Então, ela vai começar às 18h, acaba às 18h30. Se atrasar, a gente dá uma compensada. O assunto, em princípio, vai ser as compras de oportunidade da marinha, que a gente já sabe que não vai ter, tá. Porque o Charlie Mayer, que deu uma entrevista pro site Defesa Aeronaval, já avisou que a marinha não está interessada em nada. Então, já joga por terra muita bobagem que andou se dizendo aí na internet. Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando. Eu quero ver se eu faço mais um hoje. Mas, se não der, amanhã nós estamos voltando sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até mais!